É, isso vai chamar a atenção deles. Lá vem ele. Foi mal, galera, mas acho que vou precisar de mais guardas que esse. No primeiro atalto. Não, Jim. Devem estar preparando um ataque rebelde. Manda todo mundo pra cá. Tem alguma coisa acontecendo na entrada da prisão? Muito bem, Cornélia. Obrigado, Will. Sentir o cheiro. Ser hora do choro. É o seguinte, pessoal. Espalhem-se. Nós vamos tentar separá-los. Cornélia, fecha o buraco. O quê? Ele tem razão. Não podemos deixar que eles deixam lá. Não fechar. Não fechar. Não... Não... Ah! 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 Temos que chegar aos blocos de selas. Tomara que eles não voam. Não vai parar de esperar plantas. Só vou. Mais depressa. É o Cedric. Não dá pra lutar com tantos. A gente tem que avisar o Will. O único jeito é aquela escada. Se descermos, eles vão seguir a gente. Nós temos que atrair os guardas aqui pra cima como distração. Eu sei. Mas o lagartão vai vir aqui a qualquer minuto. Não. Não. Não estar aqui. Tem certeza? Tentar o próximo piso. Escuta, vocês já foram no escorregador de água? É claro. É lógico que sim. Que tal um bem íngreme e assustador? Oh, não. Isso foi muito bacana. Vão em frente. Eu seguro eles aqui e vou depois. Onde elas estão? Aqui, 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 aqui. Com licença. Ter. Ter cheiro de browns, mas não ter browns. Vieram entregar o leite fresco? Senhor e senhora browns, temos que fugir agora mesmo. Fugir? Mas aqui é tão bonito, meu amor. Aqui é o nosso lar. Fugir. Vamos lá. Phobos colocou alguma coisa na comida deles. Pessoal, encrenca! Estamos 250 metros debaixo da terra numa prisão guardada por baratas que comem gente. Como é que pode haver mais encrenca? Olha só, o Cedric está aqui com mais de mil soldados. Ai, não. Cadê a Irma? Atrasando eles, mas encontraram eles. Eles nem sabem que estão aqui. Tinha uma poção hipnótica na... Comida. Este ser lugar legal. Pessoal, tem Scuttlers no andar de baixo. Não, nem me pergunte. Não podemos deixar os outros prisioneiros. Eline, encontre alguma coisa para abrir essas celas. Cornélia, vá ajudar a Irma. Não, nem me pergunte. Quatro andares abaixo, mas elas precisam de mais tempo. Vambora. Vocês se prenderam aí dentro. Tirem essas pedras! Todo mundo para cá. Nós não temos muito tempo. Não tem saída. Tem sim, depressa. Pessoal, tem um portal para fora daqui. Um andar acima. Por favor, ajudem quem precisa. Depressa, pessoal. Vamos mais rápido, vamos. Ah! 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 Não, não. Eu bloqueei as escadas, mas isso não vai segurá-lo. Os scutlers estão soltos. Vou ajudar a Ren Lin. De pressa. A gente tem que ir. Estão vindo. Não, não. Você não está numa praia, Blank. Peixe verde. É o seu pé. Não sabemos como agradecer. Vocês nem nos conhecem e tiveram todo esse trabalho. Vocês tomaram conta da minha melhor amiga durante 12 anos. Nós esperamos que vocês possam ver a Hélion de novo logo. Por favor, não deixem que nada aconteça a ela. Deixa comigo. Quais são as chances de um portal se abrir dentro da minha prisão mais segura? Pessoal, meu príncipe, isso pode ser uma vantagem para nós. Você voltou. E onde estão meus pais? Eu sinto muito dizer isso. Fomos emboscados na volta pra cá. Os rebeldes levaram seus pais. E o que vão fazer com eles? Não se preocupe, Hélion. Vamos trazê-los de volta. Eu prometo. E aqueles que os levaram vão pagar caro. O que vão pagar caro. O que vão pagar caro? E esse foi um celular. O que vai ser mais isolado e vai pagar caro? O que vai pagar caro? Quando vai pagar caro? Transcrição e Legendas Pedro Negri